Salve galera, tudo beleza? NewHydan aqui trazendo mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos, mais um mês aqui né, expor os games with gold de outros países né Vários jogos são dados em regiões diferentes E aqui vamos fazer o compilado pra ajudar a galera né, resgatar todos os games aí Alguns são repetidos né, mas tem algumas coisinhas novas né O intuito do vídeo é ajudar aí, expor vários games né Mesmo que alguns vocês já tenham resgatado em outras oportunidades Vamos listar todas aí né, tem umas coisinhas diferentes nesse vídeo aí Agradeço o feedback do último vídeo aqui, deu quase 6 mil views aqui né Bastante coisa, foi 9 jogos grátis no mês de junho No mês de julho agora vamos expor os vídeos aí agora aí Quem quiser adicionar, minha gamertag tá aí do lado aí, adicione aí que eu adiciono todo mundo de volta E tamo junto, sem mais delongas vamos embora pro vídeo É isso aí então galera, iniciando aqui ó Pra quem não pegou né, os atrasados do Enem aí, deram o Injustice Golds Among Us no mês passado Ele continua grátis na live brasileira mesmo esse aqui Se você tiver live gold e não tenha pego o jogo na época Pode pegar que ele continua free aqui né Tem o preço né, ele tá em promoção, 42 reais Mas se você tiver gold, você resgata gratuitamente Recomendo vocês virem aqui embaixo nos complementos que tá tudo gratuito Todas as skins aqui ó Skin do Cyborg, do Iron Man Iron Man, Iron Man da Marvel, tô viajando aqui Arrow Tem várias coisas aqui, resgatem tudo aqui Alguns são pagos né, mas a grande maioria é gratuito Resgatem o jogo e as DLCs aí, vale a pena jogar a seda Warner Continuando aqui, uma grata surpresa aqui Esse aqui tá na live da Alemanha, Germany Hydro Thunder Hurricane, joguinho de barco Ele foi dado na live brasileira uns 2, 3 anos atrás Faz muito tempo já Muita gente pode não ter pego né Aí uma oportunidade boa pra vocês pegarem Um joguinho bom, 300, esse aqui vale a pena Legalzinho o jogo Joguinho de barco aí E esse aqui não costuma aparecer nos grátis Quem não pegou na época aí Mete bala aí mano Pegando aqui o próximo aqui, o jogo na live coreana O Sensible World of Soccer Ele foi dado no mês passado também né, eu citei ali Joguinho de futebolzinho, cartunesco ali Resgate aí também, se quiserem né Alguns aqui são vários jogos repetidos né Eu vou listar todos aqui pra quem não tem acompanhado o vídeo do mês passado Resgatar todos aí né Próximo aqui na live da Inglaterra, o Port Royale 3 Mais um joguinho aí de management de barcos aí Pra você fazer as paradas Esse aqui eu não joguei né, não posso adaptar É parecido com o Tropico né Tropico foi dado na Gold né Esse aqui Mais retrasado também Esse agora ele tá pago aqui né Mas esse jogo tem a mesma pegada do Tropico Próximo aqui, o clássico né, da live né O The Mall Na live japonesa Esse aqui tá grátis todo mês né Se tiver Gold, você pode ir resgatar, é tranquilo Próximo aqui, o Ikaruga Joguinho de nave aqui, tá na live argentina, gratuito Esse aqui você não precisa nem ser assinante Gold Você pode... Se você tiver um Trans60 aí Não tiver assinatura Você pode baixar tranquilamente esse jogo aqui Joguinho de nave clássico do Dreamcast aí Comendo pra vocês pegarem Esse aqui é um jogo bom Próximo aqui, o Staking Tá na live japonesa também 100% de desconto aqui Eu deixei até deslogado da minha gamertag aqui Só pra vocês verem o preço né Pra ficar certinho aqui Senão eu ia constar como adquirido já ali né Pra mim Próximo aqui, um jogo do Xbox clássico de Motocross MX Unleashed Foi dado também no mês passado né Continua de graças Esse aqui na live da Inglaterra também O jogo tá bem datado hoje em dia né Mas... Mais uma opção aí né Quem não for jogar Pelo menos resgata pra ter na biblioteca né Ah, você pode ir resgatar Ah, não vou jogar esse jogo agora né Mas resgata que vai ser seu pra sempre né Esse jogo aí Próximo aqui, o Custom Quest 100% de desconto aqui também é Joguinho de RPGzinho É bem legalzinho esse aqui Eu joguei o 2 já Esse primeiro não joguei ainda Já resgatei Mas... Não joguei ainda Mais uma opção pra vocês aí Próximo aqui, o Metal Slug 3 Foi dado na live BR esse ano né Foi dado em fevereiro se não me engano Ou março Ele continua free Ele tá na live de... Eu acho que em Israel ou da Inglaterra Se não me engano Peguei o link né Do vídeo passado Ele continua gratuito Esse aqui é mais um que você não precisa de Live Gold Se você tiver Só... Só chegar e resgatar aqui Tranquilo O próximo aqui tá na live japonesa O The Block 2 Joguinho aí pra criançada aí Joguinho bem legalzinho também Da... THQ Nordic E tem a versão do One né Essa aqui é a versão do Transcenta Lembrando que todos esses jogos que eu citei aqui Todos são retrocompatíveis Todos funcionam no Xbox One né E pra finalizar aqui Teve o lançamento né Do filme novo do Space Jam 2 O Lebron James aí né Esse jogo aqui no dia 1º de julho Ele foi... Disponibilizado na assinatura do Game Pass né Quem tivesse... Quem fosse assinante do Game Pass Poderia... Jogar... Antecipado né Agora... Com o lançamento do filme agora Na metade do mês Dia 15 Ele tá gratuito pra todos Se você não for assinante Não interessa Você pode resgatar tranquilo E jogar agora Pra todo mundo agora jogar É um joguinho bem legalzinho Beat'em up né Bacaninha Esse aqui eu vou... Vou fazer o meu... O meu G dele é bem rapidinho Umas 3 horas Bem tranquilo Resgatem todos aí Esse aqui lembrando que é do Xbox One né Todos os outros aqui funcionam em ambos né 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 Bastante coisa pra vocês aí Resgatem o Wilder Tender Aqui ó Um joguinho diferente né Quem não pegou o Justice Baixe ele aí E os outros né Que eu já tinha citado nos outros meses né Só pra registrar né Mais um vídeo mensal desse mês né Mensal desse mês é ótimo também né É isso aí galera Tamo junto galera Quem acompanhou até aqui Esse aqui é mais um vídeo né Dos jogos Dos Game of God De outros países Tão tentando ajudar sempre né Fazer o compilado a cada mês aí né Pra... Citar todos os games de outras regiões Sempre faço uma pesquisa bem aprofundada Procuro pra caralho jogo Em regiões... Live coreana Live japonesa Live americana E sempre tem uma coisinha diferente né Caso desse Hydro Tender aí Live... Live aí... Da Alemanha Coisa que não costuma vir né Só pesquisando mesmo aí Pra você... Pegar algum tipo de conteúdo né Resgatem todos os links aí Ele vai tá no primeiro comentário fixado aí E até o próximo mês de agosto né Vamos ver se aparece uma coisinha diferente pra nós aí Resgatem os jogos aí Bons games Bons downloads E tamo junto galera Até a próxima Valeu quem acompanhou até aqui Deixa um like Uma curtida aí E... Aquela... Aquela cartilha de sempre Aquele blá 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 Tamo junto Sem enrolação É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau